Estou gravando Pra onde se posta? Lá, já estou gravando Ó, estou aqui Isso aí galera, valeu Terra Rica, diretamente de Luanda WS De Luanda WS Vim fazer um barulho aqui hoje em Terra Rica na torre de eletromóveis Obrigado população, pessoal que compareceu aqui, pessoal que comprou Tamo junto, é nós parceiros Juntos e meu canal é Juntos e Misturados Aí falou bonito Beleza, um abraço de bom Pra Luanda, com esse pessoal de Luanda Tá em casa Até de novo na vinda, Marilena Pode chegar pra cá em Terra Tem lá também, né Tamo junto, valeu moçada Juntos e meus amigos, tá tudo ali, ó Tá certa, tá aqui, ó Provoção, tá aqui, bonito pra caramba Ali tá outra lá Tamo junto, Misturados Beleza